Um grafite em protestos às tragédias de Mariana e Brumadinho chama a atenção de quem passa pela região nordeste de Belo Horizonte. Nada passou batido. As imagens mais impactantes das duas tragédias se fundem em um único painel pintado na esquina da avenida José Cândido da Silveira com rua Coronel Alberto Gomes, na região nordeste da capital. As ruínas de Mariana estão na lama de Brumadinho. Sob elas, o pontilhão em colapso e o helicóptero, que vê do alto a destruição de vidas. Em destaque, a figura das comunidades tradicionais, representando todos os atingidos. O trabalho demorou uma semana para ser feito nas mãos de Simon Costa, o Sodaque. Ele tinha uma intenção muito clara enquanto passava a ideia da mente para a parede. No Brasil é muito fácil esquecer um roubo do político, é muito fácil esquecer uma tragédia, esquecer um desvio de verba. A pessoa fica entretida com o futebol, com a novela. Então ela passa na rua, ela vê o painel, às vezes aguça o protesto interno de cada um. Que todo mundo quer protestar, mas ninguém tem as caras de protestar. Para reforçar a mensagem, ele também registrou versos. O vermelho do sangue em cima do verde. O ano de 2019 começa em tragédia. Encher cadeia e cemitério para o governo é estratégia. Políticos se preocupam em dar armamento ao povo e o descaso dos ricos faz a lama matar de novo. O ser humano esquece sua humanidade, dando valor a mentiras e deixam de ver a verdade. O caos implantado nas ruas da favela e da cidade começa a ser nossa realidade. Filho rico do mito, rouba para ficar mais rico. Filho estúpido do pobre, rouba e fica mais pobre. Quem protesta é oprimido por quem deveria ser protegido. Deus olha por nós, nosso povo está dividido.